Fala bebedores do Suco de Cebada, bem vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai apresentar a nossa Prêmio American Lager, que foi aquele blend de boêmia com Heineken, que nós fizemos a técnica da clarificação com a cama com 30 centímetros de altura e recirculação por 40 minutos no Mesh Out, depois a gente manteve o Lager aí por praticamente 20, 22 dias mais ou menos, hoje é dia 3 de Março, a gente começou a fazer essa cerveja no dia 30 de Janeiro, então ela fermentou por 7 dias e o restante do tempo ela está maturando e agora ela está pronta, eu vou envasar no sábado, só que eu não terei tempo de gravar no sábado, o certo seria eu gravar no sábado, porque eu tiraria a cerveja no ponto de envase, mas ela está pronta e a gente vai mostrar agora como que ela ficou, olha o barulhinho da garrafa, acabei de fazer o serviço aqui galera, vou aproximar para que vocês possam ver, espuminha, show de bola, clarificaçãozinha, supimpa, tá como eu quero? ainda não, eu quero ela um pouquinho mais clara, um pouquinho mais transparente, mas ela está bem próximo, está bem próximo do que eu quero, dá para ver a mãozinha do Dr. Cerveja aí atrás do pó e agora a gente vai para o teste de paladar e degustação. O que eu queria falar dessa cerveja para vocês? Primeiro foi uma delícia fazê-la, é um processo longo, mas é gostoso, fazer lager é muito gostoso e eu fui testando o sensorial dessa cerveja semana a semana, então na primeira semana ela estava com um gosto muito forte de tangerina, laranja, toranja, de quase passada, bem madura e aquilo estava me incomodando, embora estivesse gostoso, mas estava muito forte, um colega que sempre está aqui em casa, um amigo meu que sempre está aqui em casa, ele experimentou a cerveja e falou, não, está gostoso, mas está muito evidente. Estou com a garganta seca galera. E eu queria entender o porquê aquilo estava acontecendo, fui dar uma estudada e eu descobri que o saaz também traz esse tipo de sabor e como foi bastante saaz, porque a gente queria trazer o perfil da boêmia, ela ficou com esse sabor evidente de toranja. Depois de alguns dias esse sabor foi suavizando e agora esse sabor praticamente desapareceu, ele está bem no fundo, ele não aparece no retroposto, é só no rosto, mas no retroposto ele não aparece, ele está bem no fundo. Então eu vou fazer o serviço novamente para a gente entender aqui os aromas e sabores que a gente está encontrando e aí você vai descobrir se você quer ou não replicar essa receita. Eu fermentei essa cerveja com uma da 34,70, uma levedura tipicamente lager, clássica. Eu fiz a propagação a partir de 3 pacotes em 2 litros, depois em 5 litros no segundo step, episódio da propagação está aqui. Fiz o inócuo a 12 graus, ela fermentou por praticamente uma semana, teve um lag time gigantesco, 4 dias se eu não me engano. Fermentou em 3 dias depois desse lag time e depois a gente mandou para maturação com purgas praticamente diárias para tirar essa levedura. A levedura está guardada, eu fiz a captura e a gente vai mostrar isso num episódio separado. E fui testando sensorialmente. Então ela está muito próxima do que eu estou buscando numa lagar para o meu consumo. Então ela tem um amargor que está relativamente evidente, não é muito forte, mas ele é relativamente evidente, ele está quase próximo do amargor da Heineken e ele está com um aroma muito bom, essa cerveja está com um aroma muito bom. Eu vou envasar algumas garrafas em garrafa verde para ver se vem o light stroke e eu quero saber qual o resultado que esse light stroke vai trazer e aí eu vou fazer um episódio separado. Então aqui está a espuma novamente, mostro para vocês, com a espuma cremosa, tira, ela não pinga do dedo. Ela está persistente, eu fiz um teste e ela ficou 8 minutos preservada no copo, não inteira, mas ela ficou 8 minutos preservada no copo. Então a espuma está com uma persistência muito grande e agora a gente vai ver o que que esse sensorial nos mostra aqui. O Saaz está trazendo baixíssimo herbal, mas um cítrico um pouco maior, tem um fundo de toranja, mas é tudo muito suave. A gente sente o lúpulo, mas ele é muito suave. Como uma lager deve ser um aroma bem baixo, bem suave, lager não é porrada de lúpulo. Lager é para você sentir o aroma e dar aquela aguinha na boca com vontade de tomar cerveja. Não adianta ter aquela porrada, porque isso é uma cup lager e não é o nosso caso. A gente quer uma cerveja neutra para tomar no dia a dia. O aroma é bem sutil, bem suave e tem essas características que eu disse para vocês. Agora eu vou tomar a cerveja para a gente ver no paladar o que ela vai me entregar. Cara, que cerveja sensacional. Ela está com baixíssimo amargor, não tem a distringência. A gente sente a carbonatação, ela está muito bem carbonatada, então a gente sente a carbonatação na língua, que dá um altíssimo drinkability. Então a gente pode dizer que essa cerveja tem um drinkability de 0 a 10, de 9 mais ou menos. Se a gente tivesse uma escala de drinkability, por falar nisso eu vou criar uma escala de drinkability agora. Maurício, com você aí meu editor, cria uma escala aí que essa cerveja aqui tem 9 pontos de drinkability. Então a gente sente a carbonatação e a refrescância dessa cerveja tão grande, que ela para na língua e desce suavemente pela garganta. Então dá uma refrescância muito grande e dá a vontade de tomar já um gole em seguida. Eu configurei essa água para ela puxar um pouco para o maltado. Então ela está bem maltadinha, não tem o maltado estourando, então é um maltado suave, mas claramente perceptível. Eu consigo sentir esse maltado muito claramente quando eu coloco a cerveja na boca. Ela não tem abstringência nenhuma, ela desce suavemente e redondamente pela boca, ela é suave e aveludada. Então ela preenche a boca de forma aveludada e desce suavemente pela garganta. Uma coisa interessante que eu queria comentar para vocês, e eu vou falar isso mais pormenorizadamente em outro vídeo. Como eu configurei essa água para o maltado, ela tinha mais cloreto do que sulfato. E o sulfato é um dos responsáveis pela glutinação da levedura, que ajuda na clarificação. Ele flocula a levedura e faz com que a levedura decante e clarifique a cerveja. Então como tinha pouco sulfato na minha água, muito provavelmente o resultado da clarificação que eu buscava e eu não atingi, foi por conta desse baixo sulfato. Então a próxima receita que eu fizer dessa lager, eu vou mudar basicamente a configuração da água. Eu vou deixar um pouquinho mais sulfatado, aumentar um pouco o sulfato, embora eu deixe com o perfil de cloreto mais alto para trazer o maltado, eu vou entrar com mais cloreto e mais sulfato. Eu vou mudar esse perfil, não vou mexer em lucro porque o amargo está exatamente onde eu quero. Não vou mexer em aroma porque o aroma está exatamente onde eu quero. Não vou mexer na cor porque a cor está exatamente onde eu quero. Eu vou aumentar um pouquinho o estudo do carapius para entender se o carapius traz ou não espuma. A gente tem discutido isso lá na Cresce Cervejeira e há algumas correntes aí dizendo que não. Charles, alguma coisa que é o papa da espuma, diz que o carapius atrapalha a espuma e a gente tem tido espuma com boa qualidade. Então eu vou me aprofundar um pouco nesse assunto e talvez eu diminua um pouco o carapius aqui. Vou mantê-lo por conta da destrina que ele traz um pouquinho de dulçor e nesse perfil maltado ele é importante, mas vou deixar de usar o carapius para a espuma caso eu chegue a essa conclusão. Mas é basicamente isso o perfil da cerveja que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, foi muito interessante fazer essa leva. O rendimento foi altíssimo, a gente teve uma boa eficiência na panela. A cerveja fermentou muito bem, então o starter que a gente fez foi bacana. O perfil maltado da água foi bacana, deu muito certo. A cor da cerveja foi muito bem configurada no Bersmith, então está dentro do padrão de cor que a gente buscava para uma lager. Então essa receita precisa de pequenos ajustes para chegar onde eu quero que ela chegue. Eu até brinquei com alguns amigos lá no começo da maturação, ela estava parecendo uma brama duplo malt com boêmia e um colega lá da prece cervejeira sempre falava, boêmia brama do Alexandre. E eu falei, não é boêmia brama, é Heine que é boêmia, para de falar que é brama. E ela ficou com esse perfil lá no começo. Mas lager é tempo. A palavra lager, da tradução do alemão para o português, significa guarda, descanso, maturação, ela tem que ficar quietinha. Lager é isso, é tempo. Largue sua lager aí, 20, 25 dias em maturação, você vai ter uma cerveja sensacional no seu copo, muito melhor do que muita lager comprada aí no supermercado e feita pelas suas mãos. A gente está na classe cervejeira, tirando dúvidas, trocando ideias, batendo papo. Os nossos links estão aqui embaixo, tanto do Instagram quanto do Telegram. Chegue lá na classe cervejeira e vamos bater papo. Hoje foi o nosso episódio sobre a apresentação do copo cheio. Cerveja está aqui, está lindona, quase 100% dentro do que a gente estava buscando. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Não se esqueçam de curtir nossos vídeos, se inscrever no canal, apertar o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê em uma próxima oportunidade com um copo bem cheio de cerveja. Um grande abraço e até a próxima! Maravilhoso!